Brasil e Argentina. Jogada de Zé Roberto, gol de Lúcio Flávio. Ele tentou na primeira vez, a bola bateu na trave, no rebote ele fez Botafogo 1, 40 a 0 no estádio do Pacaembu em São Paulo. Primeiro jogo foi 3 a 1 para o Botafogo no Rio. O Corinthians ainda conseguiu um empate com este gol aí marcado pelo Finazi. 1 a 1. Aí o Corinthians só restava atacar para tentar repetir o placar de 3 a 1, agora favorável a ele. Mas nesta jogada o cruzamento do Túlio, o gol de cabeça do Dodô e o Botafogo venceu o jogo por 2 a 1.